Flickstore.com é a loja pioneira na compra e venda de skins. Vendemos skins com os melhores preços do Brasil, trazendo meu pulgredo nas suas skins antigas e aceitamos recomendações da sua skin favorita. Temos diversas skins como facas, luvas, armas, resíduos e mais. Pronto seu inventário completo e o pagamento é a vez para qualquer banco. Utilizando meu cupom ALEAR, você vai ganhar um desconto exclusivo para suas compras. Milhares de recomendações e 100% de qualidade garantida. Não perca tempo, link na descrição. Passando agora, Detona contra Denial. Olha como eu gosto de chamar Daniel. Rapaziada, estamos aqui acompanhando a Cell para a Liga e Tempo para o número 9. Eu sou o Bida e nos comentários teremos o Gil, que daqui a pouco se apresenta porque o jogo já começou. E o Sam vem abroçando aqui pela frente. SM buscou o primeiro hardzão e já leva mais um. Olha, a equipe da Detona fazendo defesa agora muito bem. Então eu estou marcando mais atrás. Enquanto isso, o Cyclico conseguiu trazer um pouco de volta. O Blumeister faz mais um abate e a equipe da Denial vem pressionando. O VSM traz um pouquinho de volta. O VSM novamente leva o terceiro. E o Tiba cercou para fechar o round. E agora já vem agressivo. O Tiburcio vai controlando essa região. Eles querem terminar muito bem no primeiro grupo. Consegui 100% de aproveitamento. Já que, como você falou, já estão carimbados. Já estão garantidos na primeira colocação. Porém, querem fechar com chave de ouro. Querem garantir a vitória contra o Daniel aqui também. Na ISL para a Liga. Olha, o Sam May jogou fora ali a Aug. Vai castigar um pouquinho financeiramente a detoura esse round. Mas o ponto vai ser da equipe brasileira. Já tomou o HS do Turtle. E o Bolsa? Uma barbinha. Aí está mais que o meu parceiro G5, né? Vem aqui agora a voz. Não leva o primeiro. Meu Deus, hardzão de CZ. Fez ali suar os jogadores. VSM, desertinho. Não encaixou esse disparo. Nada característico de VSM errar um disparo tão simples. Foi esse agora. O Sam vai poder plantar C4. O Vat está por aqui agora na guarda. O Tiburcio vai abrindo o ângulo. Eliminado. Mas agora fica o X1. O Turtle já fez a eliminação. Já sabe onde está o último jogador. Faz a passagem. Não fica cego. Pode clicar na C4. E pode forçar movimentação. Ai, ai, ai. Ele apostou em rodar antes. Vai tentar fugir. Ah, não. Vai pegar o defuse. Vai pegar o defuse do Tiburcio. Vai vir com uma flecha agora. O Vat já se reposiciona completamente. E surpreende muito o Turtle. É, ele quis tomar a decisão de ganhar mais tempo. Ele perdeu 5 segundos para ganhar 5 segundos. Apesar de parecer contraditório isso. Significa que ele poderia jogar mais no clique. Forçar a movimentação do Vat. Mas a decisão do Vat foi mais correta. Dessa forma ele conseguiu estabelecer a vantagem no clutch de novo. Mas uma situação de clutch de after plant. Que favorece a equipe da Denial. E a equipe da Detona. Perdendo esses primeiros confrontos ali. Uma coisa que eu reparei, Bidão. Em 4 rounds a equipe da Detona não está nem um pouco afim. Perdão, rapaziada. Parece que deu uma inconsistência aí da conexão. Eu continuo acompanhando o Clean Feed perfeitamente. Mas a nossa transmissão acabou sendo derrubada na área. Como o Giuseira falou. É pênalti. Esperamos que não aconteça novamente. Mas a gente sabe, né? A gente sabe que existe uma pequena possibilidade. Ou pequena, gigantesca possibilidade. Que isso possa voltar a acontecer aqui. O VSM na marcação. Vai ter o pezinho. Que isso? Ô, Vat. Quer dar de graça assim pro VSM? Não precisa nem enfeitar tanto. O VSM já está aqui agressivo. Avançando a Molotov. Pega o Link de lado. Era o cara de colete. Leva o Vat também. Vai esperando agora mais gente. Vem. Vem que tem, neném. O VSM vai querer buscar. Vai encontrar mais um. Arrastado em caixa. Cicle. Traz de volta. E uma da lupina. No colo dele. O que ele vai fazer? O que ele vai aprontar? Ai, ai, ai. Eu falei do VSM. Aquele maldito sorriso. O Vininha sempre sorridente. Agora é o sorriso azedo do Cicle. Que jogou fora da ARP. Castiga a economia. Mas será castigado por... Acertou uma pedrada. Tenta fugir agora da região de segurança. Vai castigando. Vai castigando aqui da Detona. Kill por kill. Isso é péssimo do que brasileiro. O dinheiro não vai ficando tão forte. Como ele gostaria. Ai, ai, ai. Turtle. Turtle é eliminado agora. Vira um contra dois. O Tiburcio muito machucado. Não quer trabalhar. Mas é em cima dele que é o Cicle. Será que dá para o jogador? Agora vem as costas para a ARP se aproximando. O Tiburcio vai ter visão. E ele encurta. Que garante o round de ponta da Detona. Voltando em direção ao bom site da B. Realmente vazando demais. O Vat pode abrir ali. Pegar o Turtle de lado. O Turtle vai fugindo agora do bom site A. O Cicle volta. O Vat volta a trabalhar na entrada. Faz ali o abate em cima dele. O Link enquanto o Cicle chegou. E o Hardizão. Será que vai? Será que foi? Puxou. Agora a faca. Consegue a lambidinha. A pichação. E é ponto da Denai. Não deu ali. O braço torceu o Cicle. Mas o Turtle muito machucado. Um disparo de exercício seria castigado. Sabe disso o Cicle. Puxou a arma nas mãos. O Turtle não tem nem ideia. Pega um defuso kit. Tem a smoke também. Vai tentar fazer o desarme direto. E o Cicle. Para a segunda facada da partida. Dois rounds consecutivos na lambida. O Cicle está se divertindo na cara dele lá. Está dando risada. E não é sacanagem. Foi na maldade mesmo. Foi na maldade. Ele sabia que o round era dele. Não precisava disso. Mas é só para brilhantar. Para ter um pouco mais de... De noite, José. Não, eu estou. Nasci pronto. Daqui a três horas. Está acordando de novo para trabalhar com tudo isso. Lá vem o Vestime. O que é isso? O Tiburcio queimou. O Vat não entendeu nada. E a diretora fez a passagem perfeita por enquanto. Mas nas costas rapidamente. Já tem um jogador que pode complicar um pouquinho. Pode bagunçar. O Link já foi atingido na cara. Vai sendo castigado. Eliminado. O Sam chegou. PRT não está preparado para isso. Acaba sendo eliminado. Mas já cai o Cicle. Todas as atenções se voltam aqui para o Sam. E ele que vai encontrar o primeiro jogador. Vai tentar buscar mais. Só que realmente era muita gente na tela. Ponto da diretora. 8x8. Olha o guardizão para pegar a informação. Não viu nada. Nem ninguém. Pode se complicar o Vat. Em abril agora de fininho. Viu. Olha o tanto. Ele levou o primeiro. Mas na hora de fugir. VSM. Castiga. Pedrada violenta. Leva vantagem. Tibúrcio. Vem chegando nas costas. Ele chegou. Ele buscou o abate do Cicle. Enquanto o Sam é costinha master. Só que não está conseguindo aproveitar o Sam. O time da Detona vai chegar. Vai poder plantar a bomba. E vai ter alguém que deve olhar para trás. Deve se preocupar com a possibilidade de um costão. Enquanto o Link. Vai perder a cabeça. Tibúrcio. Já garantindo o se abate. O Sam vai aparecer agora. E não há ninguém. Ninguém exposto para ele. O IPRT já vai poder pegar de lado ali o jogador. E a casa cai. Sam buscou a dar o P. E só isso que ele vai poder aproveitar. Ele tinha a oportunidade de cercar todo mundo. De criar uma bagunça. Mas não fez absolutamente nada o colombiano. O Sam lembrou bastante. Samwise Gandy ali. Do Senhor dos Anéis. Naquele momento que o Gollum. Joga as migalhas nas escadarias. Em direção ao Aracna. Não teria chance aí. Enfim. Vamos agora. A radizão. Avançando o Link. Vai agora aparecer. A flash perfeita. Mas consegue ir para a visão do SM. No primeiro. O Blue Meister. Alinhando. Cai a casa. Três kills ali. Pelo caminho. Tibúrcio traz de volta. Será que dá? Vamos, Tiba. Ensina para eles. Mostra como é que isso se faz. Smoke vai recuperar C4. Mas de novo. Nas costas. É castigado. 14x11. Ainda está com a oportunidade de fazer uma baguncinha. Escondido. Não aparece de forma alguma. Vai ser um passo de costas. Cala castigado. Link. Eliminado. Enquanto o PRT é malandro. Vai surpreendendo agora o Sam. Faz um abate. Entende também que tinha mais um jogo por trás. Mas é pescado pelo mesmo. O Sigle levou vantagem. Agora são dois jogadores da equipe da Denial. Um deles com três de HP. É um peteleco na orelha esquerda do Blue Master. Para levar ele. Mas ele aparece. Achei que poderia levar um jogador mesmo assim. Não consegue. Detona. Se vencer esse round. Vai ser da demais. O Sigle. Aguarda. Vai abrindo de fininho. Não viu ninguém. O Alotov nos seus pés. Ele vai queimando. Talvez escutaram. Já o passo dele. Errou o disparo. Pediu para morrer. Ponto. Detona. Não sei. Acho que não. Às vezes o tempo. Está dando certo. O comeback está encaixando aqui para o Denial. Tem a oportunidade agora de empatar o confronto. Detona não quer frear não. Chegou aqui a boca do Turtle. Vai querer atropelar agora o Bombe Site. Tem gente para aqui o Denial. Dois jogadores para o caminhão. O Sigle. Na região da lixeira. Vai ser esmocado. Perde a visão. Ele vai tentar antecipar. Agora a jogada. Detona não teve Molotov para tirar de posição. Não tem muitas granadas agora. Sim. Vem a Molotov. O Sigle vai ter que dar uns passinhos para trás. Ele continua exposto. Mas vai queimando. Ele e o Vat recuaram completamente. Mas a Detona desiste da estratégia de entrada para o Bombe Site da A. Volta para trabalhar pela B. Mas agora sem tantas bombas. Só o PRT tem uma Smoke e uma HE Molotov na entrada deles. E perde todo o tempo, né? Do round. Já detona. O timing fica complicado. Já não tem informação. Já não sabe onde estão os jogadores direitos. O Radizão volta para trabalhar para lá. Mas ele faz parte do fake. Ele faz parte aqui da comissão da decoy. A distração. Tiburcio tenta pegar alguém por cima aqui do pezinho. Vat vai sendo atingido. Pode ser eliminado. O Toro chegou no Bombe Site. Mas é eliminado também. Agora aquilo aqui para a Detona. O Denial vai aproveitando muito bem. Vai conseguir trazer esse round. Vai poder levar prorrogação. Caio, Tiburcio, PRT e o VSM. Os últimos dois. Tech Nine, né? Até um sacrilégio ver uma arma dessas. As mãos do VSM. Ponto. Dei naio. 15 a 15. Europa não, né? Para jogar o campeonato da Europa. A economia foi suficiente para comprar de novo. A Detona vai acelerando para cá. O VSM deram primeiro. O VSM vai resolvendo. A pausa foi isso. Vininha. Vai lá, Vininha. A gente paga um hambúrguer para você depois. Só mata aí logo. Ele foi lá. Os dois primeiros jogadores. Link agora surpreende. Mas fica exposto. PRT castiga ele. Blue Meister aguarda. Vai aquele aparecer. Vai ao chão. E o Sam sozinho no mundo. O Detona vai conquistando esse 16º round. Finalmente volta a pontuar. 17 Denial. 16 Detona. Sensacional. Excelente trabalho da equipe da Detona dessa vez. Principalmente do menino Vininha. Sim. Tô lhe o W ali. Massu. Jogadores, né? Essa situação de segurar o spray ali para cima. Desce o piche ainda. Emocionado. O coraçãozinho ali. Hoje, já diria, né? Se não me engano, é o Rocha, né? Major Rocha. Hoje é no amor, né? Mandou bem. Desceu-lhe os disparos. E ainda picha o coraçãozinho. Vininha. O gado demais. 17 e 16. Trocam-se os lados do bidão. A equipe da Detona precisa de mais dois pontos para pelo menos levar para o overtime. E três para vencer. A equipe da Denial joga por dois. 35 barra 24. Já está no VSM. Do outro lado, quem mais matou foi 25 abates do Sam. VAT já chegando agora aqui rapidamente. Controla a região do esgoto. O coração do VSM continua por aqui. Só de olho, né? Só na guarda aqui de informações. O que vai fazer o VAT. Enquanto isso, atingido nas pernas ali pelo WP do Tiburcio, parece. Ele que vai se reposicionar agora aqui depois desse disparo. A equipe da Denial vai controlando, vai preparando a estratégia em direção ao bom site da B. Enquanto isso, nas costas, o turtle já avançou. Já pega a informação. VAC ainda fica preso no bom site da A. Enquanto lá vem a estratégia de entrada da B. Vamos ver como a Detona se defende. VAT abrindo o caminho. A flecha que vai cegando ele. Caiu primeiro. A C4 no chão. O PRT vai tentando encaixar o VSM. Seu torto. Enquanto o Sardizão já levou o seu. Olha o HP, hein? Olha o HP dos jogadores. 9, 23 e 4. Turtle nas costas. Pode fazer o que tanto aprontou a Denial. Cercar os jogadores. Ele quer mais do que um kill. Ele quer garantir o round. Já encontrou o segundo agora de costas do bombe. Leva o primeiro. Pega o segundo. E o outro. Olha onde está o ciclo, né? Está lá na Disney. Aproveitou a viagem para os Estados Unidos. A Califórnia. Acho que é melhor. Six Flags mesmo. Vai garantir o round. O Tiburcio no desarme. Aparece. Mas é recepção explosiva. 17 e 17. A galera vem chegando. O Rally Zão aparece. Perde a cabeça muito rapidamente. O VSM também já se foi. O Tiburcio ainda se aproximou nas costas. Mas a galera volta. Vai querer trabalhar para A agora. O Turtle vai ser encontrado. Vai ser eliminado. E o Tiburcio, coitado. Não tem o que fazer. Não tem o que aprontar. A Denial deve garantir esse ponto. Deve ter aqui o seu Map Point. E vai ser a sua primeira oportunidade de fechar. Um mapa que foi tão bem controlado pela Detona no início. Mas a Denial não é boba não, cara. Não é boba não. Garantindo aqui esse ponto. O Tiburcio faz o seu abate contra o VAT. Acho que não precisava caçar. Também não precisava guardar. Tinha dinheiro para se tornar de qualquer forma. Ponto. Da equipe da Denial. Sem dúvida nenhuma. A ideia da equipe da Denial foi uma grande aula, Bidão, na minha visão. O pezinho demorado. Eu sou contra um pezinho que passa. Vai até 1 minuto e 25, 1 minuto e 20. Para pegar uma kill. Mas validou bem. Porque no momento que eles fazem essa eliminação. O jogador já estava lá na região do Parquinho. Conseguiu trocar de posição com o Tiburcio. Ganhou muita informação. Os jogadores se adaptaram de uma forma que eles conseguiriam dominar o esgoto. Fingiu uma excepção no Bomb Set ainda bem finalizada na A. Na melhor maneira possível. 18 a 17. Mete o ponte da equipe da Denial. Detona joga para um segundo overtime nesse momento. Busca dá um empate. Agora detona. Temos os armamentos completos. Temos uma teco-teco. Inclusive no hardzão. Mudando um pouquinho a postura. Tiburcio marcando o meio. Vai arrastar bem. Vestima já deve ser. O Tiburcio insiste para o meião. Já conseguem os abates. Sam traz um pouco de volta. Levando o PRT. O Tiburcio não se movimentou não. Agora vai tentando fugir para o meio. O Blumeister vai querer encontrar com ele. Será que consegue levar mais um? O Tiburcio é mais perigo nas costas. Está chegando o Sam. Viu que está tudo livre aqui na ligação. Vai se aproximar. E o Tiburcio está exposto. Aparece a Darupi na hora que ele foi fugir. Ele insistiu bastante tempo. Não tinha ninguém para ajudar. E acaba sendo melhor de novo. O timing. Meu amigo. O VCM. Pego no salto. E traz de volta o round. Era um 2 contra 4. De repente 2x2. Sem informação alguma. Para a equipe da Detona. Sam. Desmocou. Molotovou. Encontrou a movimentação do adversário. Vem para o duelo individual. Vence. O confronto. Hardizão. Molotov. Faz com que ele se movimente um pouco. Ele vai passar para a caixa do Bombsite. Brinca com o adversário. Enquanto foge o Blumeister. Veio para cá o Turtle. Mas vai ter que correr de volta. Faz aqui a maratona. Vai lá. Volta cá. Enquanto o Blumeister. Esse aqui já está um pouco cansado de correr. Vai tentar chegar a ter esse Bombsite. Com 14 segundos. O Plante pode surgir. Veio. Não conseguiu passar. 18x18. E a Detona não quer vacilagem. Não quer fazer com que o público brasileiro fique acordado até as 5 da manhã. Acompanhando este duelo contra o Denial. Vem a flechazinha para cá. Vai ter agora a passagem do Sam. Alinhando 2. O Tibúrcio levou o PRT. E o Sam sozinho. Ele virou o round. Sozinho. Ele conseguiu consertar o round inteiro. O VSM é pego de lado. Teve ainda a oportunidade de arrastar a mira. Mas o Denial não vai perdendo o jogo agora. Hardizão. Sozinho. Contra 3. Ele vai entrar de fininha aqui no ângulo. Ele vai ser pescado. 21x21. Mais uma prorrogação. Ciclid. Aguarda. Pesca. Vai ter agora as Smolves em direção A. O Turtle tem que estar muito atento. Olha. Ele não estava tão atento. Pesca em vencer o duelo. Ciclid está de volta agora. Pesca o Turtle. Mas entregou. Ficou exposto. Foi eliminado. Castigado. VSM fazendo a troca acontecer. Vat vai chegar para cá. 50 segundos. Detona faz a passagem. O Plante ainda não acontece. Mas tinha tudo para plantar. Ainda vai ser conseguiu escapar dos disparos. 4 contra 3. O tempo também a favor. Detona. Está com tudo aqui. Os fatores todos a seu favor. É que me detona. VSM se posiciona agora aqui à frente. Chiburso protege. Ele não. Não conseguiu proteger. Mas vingou pelo menos. Castigado depois. 2x2. PRT malando. Tenta surpreender. Vai aparecer agora. Escapou dos disparos. Dei o CT. Hardizão chegou para ajudar. Mas perdeu a cara. Agora. 1x1. Hardizão. Contra o link. A smoke. O desarme na fumaça. Hardizão. Não vai aparecer. Derrou o disparo. Ai, ai, ai. Denial garantice. E aí você tenta fazer. Olha lá o pezinho. Pezinho na V. 2016. Na I.M. Kadowicz. Em cima da LG. Vai tentar surpreender agora o Cicl. Mas não há ninguém exposto. E com 15 segundos. É a monotome do próprio pé. Que isso, Denial. Tá se complicando. A Detona agora com 10 segundos. É só impedir um ponto de C4 praticamente. Jogos vão entrando. 6 segundos faltando. A C4 no chão. E o round é da Detona. 26 e 24. Olha só o Hardizão. A outra sai. A outra tática é o Headset Reverso. Então você tem que colocar ele em 180 graus. Temos também a tática Falador Passa Mal. Que o pessoal chama de Nip Crab Walk. O passinho do caranguejo do Nip. Obviamente a gente sabe que veio antes deles. A tática está mal indicada por aqui. Tem mais outras tantas estratégias aqui. Tem a Hot Potato. Que é a batata quente. Você não pode ter a C4 sem inventário por mais 5 segundos. Então tem que ficar jogando a C4. Então são táticas obviamente não tão indicadas aqui pro pessoal. Mas quem sabe possa fazer diferença aqui. 27 e 24 Detona. Com 3 chances de fechar a partida agora. Então eu tô preocupado agora com saltos aqui. Pra ver se encontra algum lugar no meio. Mas tá na ligação o Sam. O Sam tá ali de olho. Vamos ver se ele consegue encontrar o kill de abertura. Quem que vai ser o primeiro que dá a colher de chá. Dá a oportunidade de combate. Tem um companheiro cíclico que também tá cravadinho ali. Pra chamar a atenção. E o VSM sem ângulo. A árvore acaba tirando um pouco a visão dele. Um minuto de round. Agora a Detona esperando. Vem agora a movimentação. Semei. Acelera aqui um pouquinho. Vai se movimentar. O VSM vai ter a visão. Não percebeu por muito pouco. E o Sam encurtou. Viu o primeiro jogador. Leva ele. Busca o segundo também. Nas costas de burro se não cercar. Mas o Sam foi muito bem na movimentação. Escapou. Fugiu. Pega ladrão. E escapou em direção ao fundo. Enquanto o Radizão entrava na smoke. Castiga o primeiro. Já entende de estar o segundo jogador. E domina a B. A C4 ainda tá longe. Na verdade. Tá nas costas do PRT. Que vai vir em direção a B. Quando o Tiburcio pode castigar agora. Na rotação. Encontrou. Buscou o Sam. 25 segundos. Radizão ainda em posição. Encicl vai abrindo de fininho. Crava a saída do esgoto. A C4 sendo plantada. E não escutou. Ou escutou. Ficou meio barata tonta ali. O Cicl vai entrar de fininho. E agora, hein? É pra acabar. É o Tec não acha contra três. Ele vai chegando agora de fininho. Encontrou o primeiro de lado. O PRT eliminado. Dá pra garantir esse ponto ainda. Vem o Tec. Leva o segundo com a 4X. Algo em suas mãos. É perigosa. Vai chegar agora com 25 de HP. Clicou. O Tiburcio só deu uma olhadinha. Viu que não tá desarmando. E pra acabar. 28 a 24. Ponto da Detona. Muito bem, milhão. Muito bem. Excelente trabalho. Tudo rápido. Tudo intenso. Tchau. 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 Obrigado.